Mais de 18 mil leitos e 8 mil novos apartamentos vão estar prontos para os turistas que escolherem Manaus como destino para a Copa de 2014. A cidade espera contar ainda com os navios de cruzeiro e com pousadas, que estão sendo adaptadas nas reservas de conservação ambiental como parte do programa de sustentabilidade do Estado. A entrada para a maior floresta tropical do planeta é Manaus. O município tem 98% do território natural preservado, com toda a exuberância da região amazônica. Manaus é banhada pela parte navegável do Rio Negro, o maior afluente da margem esquerda do Rio Amazonas. E visto da Praia da Ponta Negra, o volume de água impressiona. Este é o mais extenso rio de água negra do mundo e o segundo maior em quantidade de água. O rio também dá nome à Ponte Estaiada, que liga a capital amazonense ao município de Iranduba. 13 quilômetros abaixo deste ponto, o negro protagoniza, ao lado do Rio Solimões, uma das principais atrações turísticas da cidade de Manaus, o Encontro das Águas. Praças arborizadas como a da Saudade, avenidas largas, casarias do século XIX, formam a paisagem urbana de Manaus. A maior cidade da Amazônia representa sozinha mais de 10% de toda a população da região norte e quase metade de toda a população do Estado. Inaugurado em 1896, o Teatro Amazonas ostenta a riqueza da região durante o ciclo da borracha. Do lado de fora, 36 mil peças de cerâmica têm as cores da bandeira brasileira e contrastam com o tom rosado da fachada. Dentro, os 701 lugares ocupam o salão principal. No teto, a pintura, a glorificação das belas artes na Amazônia, atraem turistas fascinados. Nada é mais tradicional que a festa dos bois. Apresentações do espetáculo Amazonas para o mundo ver em uma casa de shows da capital dão uma pequena amostra aos turistas sobre o ritmo, o colorido da fauna e flora amazônica e a rivalidade dos bois, garantido e caprichoso entre o vermelho e o azul. Os turistas não podem deixar de conhecer os sabores amazônicos. Quantidade farta de frutas típicas da região e pescados de água doce estão à venda nas feiras populares de Manaus. Do balcão da feira para a bancada do restaurante, aqui, dezenas de tambaquis são preparados diariamente pelas mãos da Áurea, cozinheira desde os 13 anos. Cozido, assado ou na caldeirada, não importa. Então, bom proveito! Tchau, tchau!